Em relação à internet, que aparece mais tarde, para muitas pessoas era completamente um tema desconhecido. E hoje em dia, e nestes últimos anos, e continuamos a viver nesta transição, porque eu faço parte de uma geração que nasceu no analógico. E esta transição para o digital, que continua a fazer até as suas vítimas, e digo em modelos de negócio que estavam configurados para o mundo analógico, de facto é uma transição brutal, é uma mudança completamente, uma enorme mudança.